Estamos de volta para falar sobre a cerimônia em que serão assinados contratos de patrocínio entre a Caixa e vários clubes de futebol. A cerimônia será realizada daqui a pouquinho no Palácio do Planalto com a presença da presidenta Dilma Rousseff. E o futebol é uma das modalidades que vão ser disputadas nos Jogos Olímpicos 2016. Vão ser 58 jogos em 6 cidades e 7 arenas. As 16 seleções serão divididas em grupos de 4 e vão jogar nas arenas de Belo Horizonte, Mineirão, Brasília, Estádio Nacional Manegarrincha, Manaus, Arena Amazônia, Rio de Janeiro, Maracanã e Engenhão, Salvador Arena Fontenova e São Paulo Arena Corinthians. A competição olímpica masculina é disputada por jogadores até 23 anos, nascido após 31 de dezembro de 92, com exceção de três atletas sem limite de idade em cada equipe. O torneio começa no dia 4 de agosto, um dia antes da abertura oficial dos Jogos Olímpicos. E por falar em Olimpíadas, faltam 200 dias para a primeira competição desse tipo na América do Sul. Os olhos do mundo estarão voltados para um dos eventos esportivos mais importantes do mundo. Foi em outubro de 2009, há mais de seis anos, que o Brasil recebeu a confirmação que sediaria o mais importante evento esportivo do mundo. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. A cidade candidata, o Rio de Janeiro, ganhou com folga a votação do Comitê Olímpico Internacional. Foram 66 votos a favor e 33 contra. Pela primeira vez, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos serão realizados num país da América do Sul. Um engajamento muito real e intenso dos três níveis de governo, federal, estadual e municipal. E aí a forma exatamente de se concretizar essa unidade, uma esfera de articulação entre os três níveis de governo, foi a criação da PO. A constituição de um ente, que seria um ente interfederativo. E esse ente interfederativo seria o garantidor, o fórum de discussão conjunta e articulada para garantir que a evolução do processo, a evolução de todo o projeto de preparação para os jogos, fosse uma preparação totalmente integrada entre os níveis de governo e o Comitê Rio 2016. De lá para cá, o país se transformou numa potência do esporte mundial, com novas e modernas arenas de competição. Os equipamentos esportivos planejados estão se tornando realidade. Já foram mais de 20 eventos teste de diversas modalidades, que permitiram que atletas do mundo inteiro conhecessem e avaliassem as estruturas. Os equipamentos esportivos para os jogos possuem cerca de 60% dos recursos vindos da iniciativa privada. Além das instalações construídas especialmente para as competições, o governo federal investiu em estruturas para treinamento em todas as regiões do país. A ideia é deixar um legado nacional de incentivo à prática esportiva, da base ao alto rendimento. A gente construiu esse caminho, essa condição para o Brasil mudar de patamar esportivo. Conseguiu como? Conseguiu com novas infraestruturas. E infraestruturas, isso era muito importante para o governo federal, espalhadas pelo Brasil. Então vai do Centro Paralímpico em São Paulo, vai do Centro Olímpico do Nordeste. As pistas de atletismo oficiais que a gente já inaugurou em Natal, já inaugurou em São Luís. Algumas estruturas olímpicas já estão em uso pelos brasileiros. O Parque Radical, que fica na região de Deodoro, uma das mais carentes de lazer da cidade, já abriu as portas para a população aproveitar a piscina do circuito da canoagem Slalom. A ideia é disponibilizar o espaço até março, quando a estrutura será entregue para a organização dos Jogos. Depois do evento, o Parque Radical, que tem cerca de 500 mil metros quadrados, se transforma no segundo maior parque público da cidade do Rio. A gente usa isso aqui como refúgio, um lugar onde a gente pode curtir, em paz, a gente pode curtir com alegria e a gente sem se preocupar em segurança com isso. Graças a Deus a gente tem esse complexo lindo e maravilhoso aqui. Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos vão durar juntos 30 dias, mas desde já o país sede do esporte mundial já sente as mudanças trazidas pelo mega evento. Por agora, mesmo com as obras em dia, os envolvidos na organização da competição não descansam. Nós temos pouco tempo, ainda muitas atividades em desenvolvimento, muitas entregas acontecendo. Nos tranquiliza o fato de que as obras estão todas em um nível de evolução muito alto. todo o Parque Olímpico da Barra com 95% de evolução, as principais instalações prontas. Daqui a pouco a gente volta com a transmissão ao vivo da cerimônia de assinatura de patrocínios para clubes de futebol profissional. Esses contratos serão assinados entre a Caixa e 10 clubes de futebol profissional. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.